A proposta de valor que nós temos quando falamos em Link Belt, ela vai muito mais além do que o nome ou do que a marca. Vai em algo que toca dentro de cada um dos funcionários, dos colaboradores, da rede de distribuidores, e eu conheço quase todos eles, e eu digo para vocês que existe algo lá dentro que faz com que todos os dias, quando eu chego para trabalhar, tenha uma placa na parede onde diz sobre a nossa missão e a nossa visão. E a nossa visão diz sermos padrão de excelência em tudo o que fazemos. Em cada passo, em cada detalhe, sermos padrão de excelência. E é isso que eu gostaria de apresentar para vocês hoje. O conceito do projeto X3Z, ele envolve melhorias para atender um mercado muito exigente. Todos nós sabemos sobre os desafios e as oportunidades que nós temos na América Latina. E a nova série de escavadeiras da Link Belt foi desenvolvida para exceder essas expectativas, para atender essas necessidades. A letra E, ela traz o conceito de evolução. É uma máquina mais evoluída. É uma máquina melhor do que a X2. E falando em evolução, a máquina como um todo evoluiu, a máquina como um todo teve o desenvolvimento, a X3Z, essa nova série. Mas tem alguns pontos que eu gostaria de destacar com vocês. que é sobre o consumo de combustível. Nós sabemos que um dos maiores impactos nos custos de um equipamento é o combustível. Esse é um dos pilares desse conceito de qualidade e de excelência. Outro desse pilar é a durabilidade. Equipamentos que possuem uma manutenção menor, têm mais durabilidade, são mais robustos, eles acabam tendo mais disponibilidade para qualquer tipo de aplicação. E produtividade. Todos vocês aqui que são clientes sabem a necessidade e a importância da produtividade, de nós conseguirmos executar um trabalho e termos o retorno com esse trabalho. E segurança. Todo esse formato, uma máquina mais rápida, mais produtiva, um equipamento que consegue atender essas demandas com maior durabilidade, eu preciso dar mais segurança. Preciso pensar na vida do operador. E segurança é um item levado muito a sério na nossa companhia. Gostaria agora de passar com vocês algumas características e algumas vantagens. Vamos começar então com a nova estrutura, mais reforçada, tanto do link da caçamba, do braço e da lança, em estrutura HD. Estrutura HD significa heavy duty, numa tradução direta, serviço severo. Ou seja, é um equipamento que já está pronto para qualquer tipo de trabalho, mesmo os mais severos, mesmo os mais críticos, ele já vem de série com braço e lança HD, além do link da caçamba. Para também poder sustentar toda essa durabilidade, toda essa vantagem com a estrutura HD, mantém-se a estrutura do embuchamento EMS, que prolonga a vida útil, aumenta o espaço entre as manutenções e acaba protegendo todos os sistemas, as articulações do equipamento. Tecnologia de ponta no embuchamento e nos pinos da máquina. Temos ainda alguns outros pontos, alguns detalhes, como todas as condições de articulação são em aço forjado, ultra-resistentes. É um equipamento muito forte. Uma outra característica que eu gostaria de passar com vocês é sobre a cabine. O que teve de diferente da cabine da X2 para a X3E? A X2 vem com a cabine FOPS 1, ou seja, ela tem uma estrutura resistente à queda de objetos para proteger o operador. E agora, além do FOPS 1, ela tem o ROPS, ou ROPS, se a gente for colocar como na linguagem é feita. É uma estrutura de proteção contra o capotamento. Ou seja, a cabine é uma célula de segurança que suporta o próprio peso da máquina em caso de tombamento, no caso de um acidente. Isso tudo é segurança. É para proteger a vida do operador. E o operador, quando ele se sente seguro, ele produz mais. Ele tem menos tempo de se preocupar com outros fatores enquanto ele pode produzir, se ele se sente seguro. A gente tem a cabine ROPS-FOPS, com ar-condicionado, silenciosa, silenciosa, oferece excelente visibilidade, conforto ao operador. Ela tem 16% mais espaço no piso dela da frente. E eu já testei isso, eu sei que tem mesmo. Eu calço 48 e eu sento na máquina e sobra espaço para mim ainda lá quando eu estou pisando na máquina. É verdade, sim. Tem bastante espaço. A cabine também, ela está 5% maior do que da série X2. E dentro da cabine você consegue acessar, a gente vai ver o painel daqui a pouquinho, a gente consegue acessar 5 pontos de iluminação. Eu tenho 2 aqui na lança, um de cada lado, 2 aqui na cabine e um que está escondidinho aqui por causa do texto, na caixa de ferramenta. Isso significa mais visibilidade, é mais segurança e mais produção em qualquer hora. Do dia ou da noite você consegue trabalhar com equipamento. Um equipamento pensado para produzir mais. Nós temos também um assento reclinável com ajustes independentes. Seja lá qual for a opção ou a preferência do operador. Tem operador que gosta do joystick mais alto, joystick mais baixo, um pouco mais avançado, ele consegue trazer o banco para frente. O nosso assento, ele é todo independente. Você consegue mexer o console todo, incluindo os joysticks ou só o banco. Consigo mover os joysticks em qualquer posição. Tem 4 posições para esses joysticks. Isso também é muito conforto para o operador. Aí nós temos também um ar-condicionado 8% mais eficiente, joysticks e baixo esforço. O rádio é MFM com MP3 agora e entrada USB. E também tem entrada do mini jack de fone. Tem carregador de telefone celular, tomada 12 volts, compartimento climatizado para bebidas e alimentos. Quando você aciona o ar-condicionado, existe um compartimento ao lado do assento que você consegue deixar ele climatizado, igual ao do ar-condicionado. Se você quer, por exemplo, refrigerar uma água ou um suco, alguma coisa, você pode deixar lá e o operador tem, dentro dessa climatização, um conforto um pouco maior. E tem muitas coisas mais. Tem porta-copo grande, tem suporte para jaqueta, luz interna. Tem muita coisa nessa cabine nova. Controle e segurança total. Ainda dentro do assunto da cabine, a gente pode pensar que para produzir mais, você precisa ter a tranquilidade que a tecnologia da Link Belt proporciona. E isso está no novo painel. O painel sai da X2, que estava aqui do lado do operador, e ele vai agora para a frente do operador. Então, o operador, enquanto ele está monitorando o equipamento, enquanto ele tem controle, sobretudo no equipamento, ele acaba conseguindo olhar para a operação que ele está fazendo e para o painel. Praticamente de maneira simultânea. Desculpe. Isso é uma grande inovação. E isso traz também a tranquilidade de saber que todos os pontos em que o operador precisa para acionar o equipamento e controlar o equipamento estão no painel. Alguns exemplos. Aqui ele consegue alterar a velocidade de translação da máquina. Ou um pouco mais lenta, ou um pouco mais rápida. Aqui ele consegue acessar o consumo de combustível médio do equipamento. Pois é. Quando eu falei sobre conceito, lembra lá no comecinho que eu falei sobre os conceitos da Link Belt? E um dos conceitos do nosso projeto é fazer com que o dinheiro do cliente permaneça no bolso dele, economizando combustível. E esse projeto de economizar combustível faz com que a gente mostre aqui para o cliente quanto está sendo esse consumo. Aqui também pode ser, no caso, para auxiliares. Aqui a gente tem o menu geral da máquina. E aqui eu tenho câmara de ré. Eu consigo acessar uma câmara de ré, que já vem de série na máquina. Então, é muito mais segurança para a operação, é muito mais segurança para o operador. Aqui nós temos algumas outras funções que vão aparecer, por exemplo, aqui. O operador tem controle total do equipamento se aparecer qualquer tipo de pane. Por exemplo, água no diesel. Eu sei que com vocês, lá na região de vocês, nunca tem água no diesel, certo? Pois é. Água no diesel é uma coisa que é comum. E pode acontecer. Só que, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a Link Belt tem um projeto de colocar um sensor para detectar se tem água no diesel. A série X3Z detecta se tem água no diesel e avisa no painel para que o operador pare e vá lá remover essa água. Isso é uma inovação. Isso é durabilidade. Isso é investir em manutenção, em economia, em preservar o equipamento de vocês. Ok? Tem mensagem de advertência para a proteção da máquina e monitoramento da telemetria do equipamento durante a operação. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso com vocês. Agora, para a gente falar um pouquinho sobre a performance garantida, mesmo em condições mais severas, significa, para mim, fazer tudo isso funcionar, para a gente fazer todos esses conceitos valerem, eu preciso ter um sistema de filtragem que mantenha a máquina na performance eficiente dela. Significa que nós temos um sistema duplo de filtragem de combustível, é um sistema em paralelo, com separador de água, e por isso tem um sensor em um desses filtros. Porque se eu tenho um separador de água, eu consigo detectar em caso se aparece água. Preserva o motor de vocês, preserva o sistema de injeção de vocês. Tem ainda um sistema de pré-filtragem de ar com filtros duplos e sensor de obstrução. Tudo o operador, ele consegue saber o que está acontecendo e consegue corrigir em tempo real. Tem também filtragem do sistema de óleo hidráulico, através de filtro de retorno de alta performance. É um equipamento feito para funcionar em alta performance. A união perfeita, potência e dinheiro no bolso. Quando a gente começa a falar em como funciona uma escavadeira, algumas pessoas, quando eu estou dando treinamento, por exemplo, elas me perguntam, Guilherme, como funciona a escavadeira? É o motor? Eu falei, não. O que funciona a escavadeira, porque é uma escavadeira hidráulica, é a bomba hidráulica. E quem faz funcionar a bomba é o motor. Por isso, a gente precisa de um motor igualmente eficiente. Se eu vou falar em economia de combustível, eu estou falando no motor. Se a gente está falando no desempenho da máquina, se a gente está falando em como essa máquina está reagindo ou a velocidade dela, é a bomba mais tocada pelo motor. O motor é parte integrante do equipamento. E por isso, demanda muita atenção. Algumas das vantagens da Isuso é que é um produto, um motor desenvolvido para aplicar na escavadeira. Ele não é um produto adaptado. Ele é um produto desenvolvido especificamente para a escavadeira. O motor Isuso eletrônico, ele tem equivalente ao controle de emissão de poluentes que a gente chama de Tier 3. O governo lança limites de emissão de poluentes que começam com Tier 1, Tier 2, Tier 3 e vai diminuindo a quantidade desses poluentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, é Tier 4 a legislação. Aqui a nossa é Tier 3. A América Latina, temos visto alguns movimentos, uma tendência futura de que mais governos possam vir a trabalhar com limites de emissão de poluentes. A máquina já possui a certificação brasileira do Conama Mar 1. Nós temos também três modos de trabalho. Aqui a gente vai ver o dial do acelerador. É uma máquina muito simples de operar. É uma máquina muito robusta e fácil. Nós temos aqui, na primeira parte, temos a aceleração que a gente chama de A. Está sempre com potência aplicada, mas o foco é menor rotação do motor, economia de combustível. Para outros tipos de aplicação, você também tem a opção do H, onde você consegue aliar força, potência de escavação, versus economia de combustível, na melhor relação. E tem também, quando precisar, o modo SP, que é a maior rotação do equipamento, e isso é um padrão para todos os nossos equipamentos. O modo SP, você vai atingir, você vai priorizar velocidade, produção. Esse é o objetivo. Para cada tipo de aplicação, nós temos uma aceleração, um modo de trabalho específico. O sistema de injeção eletrônica de alta pressão tem um trilho comum, que a gente chama de Common Rail. É ele que vai pegar um sistema de diesel em altíssima pressão para que a queima seja da melhor maneira possível. Haja maior economia, com a maior eficiência da queima energética para esse motor funcionar, para a máquina funcionar. Marcha lenta em um toque automática, desligamento programável. Existem diversas funções que o equipamento tem. Se, por exemplo, o operador, ele está aguardando, ele está esperando um outro caminhão chegar, eu não preciso ficar funcionando com a máquina todo o tempo. Ele consegue automaticamente reduzir a rotação do motor e quando chega o outro equipamento para trabalhar. Basta acessar os joysticks, o hidráulio, volta tudo ao normal. Ok? E tem um sistema EPF de proteção do motor. Esse é um detalhe muito interessante, porque existem certos parâmetros no motor que podem danificá-lo. Por exemplo, a temperatura do líquido de refrigeração do motor. Se estiver muito quente, pode estragar o motor. Pode até fundir esse motor. Como que faz, então? O computador detecta, a certas temperaturas, ele baixa a rotação automática do motor e, se exceder determinado parâmetro de temperatura, desliga o motor. Preserva o seu equipamento para que você não tenha o risco de ter que trocar ou ter que mexer no motor inteiro. Ok? Isso foi pensando em economia. Só que nós falamos do motor e agora nós vamos falar do sistema hidráulico. Um sistema hidráulico muito inteligente. Quanto mais eu venho aprendendo sobre esse equipamento, porque todos os dias a gente já está aprendendo coisas novas, mais eu me encanto com a inteligência hidráulica, a lógica hidráulica com que eles desenvolveram essa máquina. Nós temos que pensar que um sistema hidráulico melhorado que permite que a sua operação esteja mais rápida do que nunca nos mais diferentes tipos de aplicação. A tecnologia hidráulica e essa inteligência, ele faz com que o gerenciamento da bomba, que o computador faz, e o gerenciamento do motor, que o outro computador faz, eles se conversem e um não deixa pesar para o outro. Se o motor está começando a ficar pesado, ele fala, bomba, estou ficando cansado, alivia para mim aí. A bomba alivia. Se a bomba diz, eu estou precisando de mais energia em determinado lugar, motor, força, eles se conversam e se regulam, de maneira então que nós conseguimos usar toda a energia disponível com o mínimo de consumo. Isso é tecnologia. Tem ainda algumas outras vantagens que a gente não tem tempo aqui de comentar, mas, por exemplo, o BES, o AES, são situações onde a máquina está num trabalho mais light ou num trabalho não tão pesado, o computador reduz a rotação do motor automaticamente. Por exemplo, a hora que a máquina está girando, depois que carregou um caminhão, a máquina está girando e descendo a lança. Eu não preciso ter energia aí, eu não preciso ter rotação. Então o computador diz, pode diminuir. Ou se a máquina está no neutro, por exemplo, não está fazendo nenhum trabalho, para que precisa gastar diesel? Reduz um pouco a rotação do motor. Tudo isso são inovações e tecnologia, ou como, por exemplo, o controle proporcional, o fluxo certo para o trabalho certo na hora certa do comando hidráulico, o SSC. Tudo isso são tecnologias, são inovações que foram feitas para economizar dando máxima à produção. quando a gente fala de um motor eficiente, se a gente fala de uma bomba eficiente, tudo isso precisa trabalhar na temperatura correta. Quem faz isso é o sistema de coolers. O equipamento tem um sistema de cooler que inclusive foi evoluído da X2, eles são um pouco maiores, tem mais área hoje de troca de calor, e é um equipamento com uma troca de calor muito eficiente, muito eficiente. Sistema de giro. Bom, os dados de telemetria nos dizem que, de maneira geral, os equipamentos, uma escavadeira, passa bastante tempo da vida útil total dela girando. Faz parte do trabalho dela. Ela foi construída para isso. Por isso, um sistema de giro precisa ser muito eficiente e ele está mais robusto e mais rápido. A base da mesa de giro, ela se estende através de todo o centro, dá uma olhada aqui na mesa de giro, ela ultrapassa o chassi inferior, e está em toda a base soldada. Isso deixa o sistema muito robusto, muito forte. A plataforma rotativa superior e a inferior são feitos em chassi ultra-reforçado. e o computador, porque não adianta nada a gente só falar de giro falando em parafuso e em chapa, né? A gente precisa falar também de inteligência. O sistema de giro, o sistema hidráulico do equipamento para o giro, ele faz com que alterne a força que a máquina precisa para começar o giro versus a velocidade que ela precisa para completar o ciclo com rapidez. Uma máquina que tem um giro lento, se você for somar todas as suas perdas de tempo em cada giro, conta lá no final do ano, lá quanto vai dar. Prejuízo imenso. Mas quando você tem um equipamento forte que consegue vencer qualquer tipo de situação dentro da especificação dele e quando ele começa a girar, ele vai parar onde o operador quer, porque não adianta nada a máquina não parar onde você quer, aí você vai ter que corrigir, é perda de tempo. E além disso, entre a saída, a partida e a chegada, você tem um giro ultra-rápido. Quem faz isso é o computador, que diz para a bomba, eu preciso de pressão ou eu preciso de fluxo? Maior durabilidade e resistência. Vamos falar um pouquinho agora do nosso rodante. O sistema de rodante da Link Belt, na série X3, o chassi inferior, ele é em estrutura X de carro longo. Lembrando que para a América Latina, todos os equipamentos são carro longo de série. Isso significa mais estabilidade. Mais estabilidade significa mais produção. Mais produção com mais segurança. todas as chapas são mais espessas e os links da esteira são confeccionados em material de alta resistência à tração. Quando a gente começa a olhar a esteira da máquina da nova série X3, a gente vê que algumas chapas tiveram aumento até 16% em relação à X2. Nós estamos falando de um novo design que agora ele praticamente acompanha o chassi inferior em X e isso faz com que facilite a remoção de sujeira, acumula menos sujeira. É uma máquina que trabalha com terra, é uma máquina que trabalha escavando, gente. Ela não vai trabalhar em um lugar limpinho só. E quando ela está trabalhando com lama numa situação de sujeira, esse formato facilita essa limpeza. Os roletes são selados, assim como os links da esteira, diminuindo a manutenção. Rastreamento e telemetria. O equipamento já vem de série com um sistema chamado Remote Care. O Remote Care é um sistema que faz todo o rastreamento, o gerenciamento de todos os dados de telemetria que os sensores do equipamento pegam. Todas essas informações, elas são enviadas via satélite e a gente consegue ter acesso a essas informações. Aqui quem me conhece sabe, minha área é estatística, e para mim isso aqui é simplesmente uma coisa maravilhosa. Porque a hora que a gente começar a ter um volume de dados, como a gente já vem começando a analisar, e começa a entender os padrões, quais são os tipos de códigos de diagnóstico que a gente pode fazer para ajudar o nosso cliente, para chegar antes do problema realmente ocorrer, isso é uma grande inovação. Nós podemos ajudar os nossos clientes a implementar o trabalho deles e o negócio deles, fazendo com que a máquina pare menos vezes. Os nossos dealers podem implementar o negócio deles, dando assistência com mais eficiência ao nosso cliente. E, por consequência, para com a Link Belt. Esse é o nosso objetivo. E cuidar bem da sua máquina nunca foi tão tranquilo e tão seguro. Nós já falamos aqui sobre economia, sobre produção, sobre o consumo, já falamos sobre segurança. Até agora nós falamos para os proprietários das máquinas, falamos para os operadores. Agora eu quero também falar para o pessoal de manutenção. Facilidade de manutenção com total segurança. A manutenção é imediata, com acesso facilitado ao nível do solo, para todos os pontos. Todos os filtros da máquina são trocados e são acessados em nível do solo. O técnico não precisa se pendurar em contrapeso, não precisa subir na máquina para trocar filtro. Isso é segurança. Muitas das empresas hoje que estão contratando estão prestando atenção nesse tipo de risco. como funciona a manutenção do seu equipamento. Ele também oferece no painel visualização de 13 programações de manutenção e com lembretes da hora da manutenção e do serviço e diagnóstico do equipamento por mensagem no painel, como a gente já viu lá. Por exemplo, um filtro obstruído ou se tem água no diesel, a gente consegue fazer a manutenção de maneira preventiva. Bom, finalizando, essa é a nova série X3E. é uma oportunidade de evolução para todos nós. É um produto desenvolvido para dar o máximo de retorno aos seus proprietários. A nova série X3E das escavadeiras Link Belt gera um valor, assegurando as maiores oportunidades de sucesso para os seus clientes, distribuidores e parceiros. Além de ser orgulho para os colaboradores. E eu quero fazer uma parte aqui. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com a Link Belt. Eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa empresa. por um motivo bem direto. Nós simplesmente temos a melhor escavadeira do mundo. Nós temos o melhor produto disponível no mundo para aplicação do que ele faz. Escavadeiras hidráulicas. A X3E é uma inovação que veio trazer mais valor para o seu negócio. Muito obrigado. Nós somos a Link Belt. Nós temos escavadeira no nosso nome. Escavadeira é o nosso negócio e a nossa paixão. É o nosso negócio تى o nosso negócio A Cicleta é o nosso negócio E a nossa pediatura e o nosso negócio